Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Falando em eventos, maquiagem, música, luzes, atores e peças infantis de cinco municípios da região norte do estado. Este é o universo do Festival Faces, que agitou a criançada em sorriso. A premiação começa daqui a pouco. O terratura é um mundo mágico que transforma o homem naquilo que a imaginação permite chegar. Esse ator, por exemplo, se tornaria um cachorro, tudo graças à maquiagem. Bem, a maquiagem é quem vai dar a vida para o personagem, né? Já que o teatro é a arte de dramatizar, para que os movimentos, a dramatização seja real, a gente utiliza a maquiagem. Olha, maquiagem para um ator, você tem que ser o personagem. Sim, você tem que procurar seu personagem. Você procura o cachorro. Sem a maquiagem, você não é um cachorro. Você é o cachorro só por espírito. A maquiagem é só um ponto de acrescentar o personagem. Esses são atores e alunos de escolas dos municípios da região norte de Mato Grosso, que estão aqui participando do Festival Regional de Teatro Faces. Ele virou um festival regional. Então, hoje a gente tem Sinop, Matupá, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Então, virou um festival regional aqui em Sorriso. Aos poucos, os espectadores vão chegando e logo tomam conta do espaço. Faltou lugares para a gente que ainda sonha e viaja através da arte de interpretar. E nesses 15 dias, você teve-se dos vários gêneros, né? Do drama à comédia, de espetáculos que cantavam, espetáculos que dançavam. Então, assim... É tudo muito bonito. Bem preparado. Pena que o Teatro Mato Grosso tem muitas entranhas que quem está do lado oposto do palco ainda não conhece. Veja, por exemplo, o lugar onde os atores estão se preparando para a festa. Um lugar apertado, feio e mal arrumado. Aqui, como você pode ver, aqui não tem um metro. Se você for fazer algum exercício aqui, se aquecer antes lá, antes de entrar no palco, não tem como, né? E antes ainda de abrir as cortinas, em meio a uma maquiagem e outra, com frio na barriga, coração pulsando forte, é a alegria que está chegando. Faz por amor, por dedicação e pelo sonho, né? De fazer o pessoal rir, de ser feliz, porque quando a gente faz as outras pessoas felizes, a gente também fica feliz. Faz por amor, por dedicação e por favor, é um abraço, 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 Obrigado.